Para concluirmos as condições da ação, vamos ver a teoria da asserção. Teoria da asserção quanto à forma de se aferir, a forma de se averiguar as condições da ação. Tem esse nome, teoria da asserção, aqui entre nós, porque na verdade decorre de uma teoria da doutrina italiana, que afirma que as condições da ação, elas seriam averiguadas em status assertiones. Em status assertiones. Também é a chamada teoria della prospetazione. O que significa a teoria da asserção? A teoria da asserção, ela significa dizer que a verificação quanto às condições da ação não dependem de prova. O juiz verifica as condições da ação apenas e tão somente com as alegações, com as asserções, as afirmações formuladas pelo autor na petição inicial. Sem a análise de provas, portanto. A doutrina brasileira vai dizer que o juiz vai empreender, ele vai elaborar ali, um juízo hipotético de veracidade. Juízo hipotético. Ele vai fingir. Ele vai tomar por hipótese que tudo que o autor está falando é verdade. Se tudo que o autor está falando for verdadeiro, ele é legitimado ativo, a outra parte é legitimada passiva, ele tem interesse de agir, se a resposta do juiz for sim, então as condições da ação estão presentes. Ele não tem que averiguar a prova, porque a prova, a análise da prova, ela é dedicada ao mérito, ao julgamento de procedência ou improcedência. E as condições da ação se dão antes do mérito, como nós vimos. Então se o juiz não toma em consideração as provas, ele faz, vão acostumando com o termo aqui, tá? Uma cognição superficial, uma cognição sumária e não definitiva. Ele só vai fazer com que o processo avance. A lógica dessa teoria da asserção é evitar a extinção do processo sem resolução do mérito. Porque com as condições da ação, proliferaram e aumentaram muito a quantidade de processos que não tinham mérito julgado. E aí isso revelou uma outra mazela, um outro problema para a ciência processual. Eu não quero me excluir muito aqui não, mas é quanto à estabilidade. Quando o juiz não julga o mérito, a parte pode repropor a demanda. E aí acaba que fica enxugando o gelo. E aí desenvolveram essa teoria. Lá na Itália, a doutrina brasileira trouxe. A jurisprudência brasileira trouxe. É assim que se aplica, majoritariamente. O juiz não precisa analisar a prova. Ao analisar a prova, ele está julgando o mérito. As condições da ação são perceptíveis pelas afirmações do autor na petição inicial. Não é direcionada, não foi construída lá atrás por Lieberman, direcionada à ação. Ainda que não seja literalmente algo anterior à ação, mas deve ser associada à ação, à demanda, à petição inicial. Como eu lhes disse, há uma relação da ação com a demanda e com a petição inicial. Então, pelas afirmações que o autor faz na petição inicial, o juiz vai verificar se as condições da ação estão previstas, estão presentes ou não. Tudo quanto ao mais, análise probatória em diante. Quer dizer, se nessa análise sumária, superficial, o juiz entender que a parte seria legitimada e depois ficar provado que ela não é, é para julgar o mérito. É para julgar improcedente, para dizer, você não tem direito. Você pode avançar até aqui, não teve problema, porque você se afirmou o titular. Então, a questão da afirmação. Você se afirmou o titular, então beleza, eu vou julgar. Mas eu vou julgar o mérito, para dizer que você não tem direito. E aí, por que que isso é assim? Eu fico preocupado com vocês perguntando, mas por que que isso é assim? Não dá mais trabalho e tal? A lógica não era evitar o juiz julgar as demandas desnecessárias. Isso é assim por quê? Porque quando o juiz julga sem resolução do mérito, faz coisa julgada formal, que não impede a repropositura da demanda. Artigo 486. E quando o juiz julga o mérito, para dizer, você não tem direito, que está provado, prova é questão de mérito. Se está provado que aquela parte não tem direito, julga o mérito. Porque julgando o mérito, faz coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a demanda para tudo sempre. E aí a parte não pode nunca mais rediscutir aquela demanda. Então, veja como é que nós temos aqui uma evolução. A própria teoria da asserção, ela é uma evolução da teoria eclética e das condições da ação. É um passo além, né? Porque percebeu-se que tinha muitos processos sendo extintos sem resolução do mérito. E isso trazia um problema para o sistema judiciário quanto à estabilidade das decisões. Acabava que ficava enxugando o gelo. E a preocupação não era, originariamente, uma racionalização da atividade jurisdicional? E acabava que isso não conseguiu trazer tanta racionalidade. A teoria da asserção veio para tentar corrigir o plumo. Ok? Então tem aí, veja, isso tem a ver com algo que nós vimos aqui nesse semestre. O princípio da primazia da resolução do mérito. A teoria da asserção dialoga com o princípio da primazia da resolução do mérito. Totalmente. Tudo a ver. Tá? Bom, então é isso. Acabou.